Falando da gente, aproveitando aqui, o papo dos quadrigênios aqui, porque até teve uma vez que a gente pintou o cabelo de vocês de vermelho, aí ficou os quatro de cabelo vermelho. Vocês sabem diferenciar? Vocês duas? É. Muito? Muito. Tudo bem. Agora é muito mole, mas no início não dava não. Mas no início não dava não. Nossa. Acho que quando a gente foi, pra primeira vez na casa de você, lá em Cascavel, no primeiro dia eu não sabia. Eu tinha que olhar o Instagram, pra ver quem me marcou, pra ver qual roupa tava, tá ligado? Nossa, eu olhava muito os Instagrams. Porque eu não sabia, não sabia. Vamos fazer uma brincadeira então, pra ver se vocês realmente agora sabem quem é quem. A gente vai fazer algumas perguntas. Ah, quem é mais? Vocês, pô, um ano já vocês conhecem a gente, muito tempo de boa vivência. E aí vocês vão falando, a gente vai falar, tipo, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Tá bom? Beleza, vamos embora. Vamos que vamos. Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando algumas personalidades, algumas coisas aleatórias. E aí vocês vão ter que ver quem é mais. Vamos ver se não acertar. Quer começar? Não. Quem é mais velha? Nicole. Nicole. A gente acabou de falar disso, tá? Por isso que eu comecei com essa porque é fácil. É, você é mole. Você é mole, tranquilo. Não, mas tipo, é porque a gente acabou de comentar. E se eu tivesse perguntado sem a gente ter falado, vocês iam lembrar que sou eu? Ah, eu ia. Eu lembro que é ao contrário. É, é verdade, é ao contrário, é real. Tá. Vamos ver se a gente vai acertar todas. Vai, vamos ver. Tá. Eu sei que ela pensou. Você sabe que ela pensou? Eu acho que eu sei que ela pensou. Todo mundo pensou que ela pensou? Deixa eu falar. Eu sei. Todo mundo pensou a mesma coisa. Quem é mais chata? Ah, mais chata, Manu. Manu. Para, velho. Todo mundo fala. Mas por que eu sou mais chata? Ah, não sei. A Manu é... Eu sou mais implicante. A Manu é de dia. Tem gente que a Manu tá... Tem gente que eu falo, ah, gente, que saco. Não quero falar com ninguém. Não quero falar com ninguém. Não, é real. Eu sou bem mais legal que a Manu é. Exato. Ai, fiquei insuportável. Fiquei mandando mensagem. Que piá chato. Que piá chato. A Nicole é mais legal. É mais tranquilo. Legal? É. Para, não. Eu não sou tão insuportável assim, gente. Eu tenho meus dias, entendeu? A Manu é tipo Vinícius. Ah, de graça. É real, Gabriel. É de dias. É de dias. Tipo, a gente é muito de boa. A gente é bom. Não, a gente é muito... Que Deus joga tudo pro ar, pro universo. Tudo bem. Vamos embora, vamos embora. Dentro, pelo menos, eu sou tudo filhadão. Eu vou fazer a última pergunta. Que vai ser o que eu te falei agora. Para a gente entrar na brincadeira. Prepara o corte. Prepara o corte. Prepara o corte. Mas exatamente, a última eu faço. Vai, vai. Tá. Quem é mais alta? Mais alta? Acho que é a Manu, não é? A gente já falou disso, não sei. Quero a resposta dos dois. Mais alta? Não, você já respondeu. Acho que é a Manu, Manu. A Nicole. Gabriel acertou. Gabriel acertou. Mas é um centímetro. Um centímetro. Quem é mais alta? Eu, Gabriel. Gabriel. Gabriel também acho. Gabriel. Dois centímetros. Tá já ficando o cabelo. O cabelo do Gabriel é mais levantado. Mais alta aí. A gente sabe que ele é mais alta. A gente falou de ontem. Eu falei, cara, Gabriel. Mais alta. Qual que é a nossa comida preferida? De cada uma. A gente já falou disso também. Uma é lasanha ou outra estrogonofe de frango? Não. Não. Tem um negócio desse. Não, não, não. Isso não. Mas é uma lasanha. Acho que é uma noha lasanha. Nossa, mano, eles erraram tudo. Macarrão. Macarrão. Não, a da Nicole é tipo massa. Eu gosto muito de comida italiana. Aí é Manu. Eu amo estrogonofe, mas eu não tenho... De frango, não é? Não. De carne. De carne. Cara, falaram de bife. É, nada a ver. Eu não tenho comida preferida. Mas eu... É, exatamente. Era o que eu falava. Eu falava, eu amava estrogonofe. Vocês é sushi. Todo mundo sabe. Acho que até quem não conhece, vocês sabem que é sushi. É sushi, a cor preferida é azul e preta. É, eu falo assim. Meu que velho te conhece. Caraca. Eu sou muito apaixonada. Eu já fiz tanta essa tag no YouTube de quem conhece mais, que daí eu já decorei. Estilo de música. Tipo, nosso estilo de música é preferido. Acho que rap. Rapzinho. É parecido, inclusive. É, a gente ouve o mesmo estilo de música. O mesmo estilo de playlist. É, eu falo assim.